Um jovem foi conduzido à delegacia de Polícia Civil pelo crime de direção perigosa aqui no município de Cacol. Segundo consta no boletim policial e as informações repassadas à nossa equipe, é de que estava acontecendo um patrulhamento de rotina ali no final do bairro Alfa Parque e ali na última rua, um jovem foi avistado em uma motocicleta Honda Beast de cor branca, inclusive estaria sem capacete. Ele, ao avistar a guarnição policial, empreendeu fuga por várias ruas do bairro, sendo alcançado pela equipe policial. Devido a isso, ele foi trazido à delegacia de Polícia Civil, onde foi confeccionado um boletim de ocorrência referente aos fatos. Inclusive, ele ficou aqui prestando depoimento à equipe policial sobre essa situação. Nossa equipe também esteve conversando com a equipe policial que acompanhou essa situação e até mesmo conduziu esse jovem à delegacia de Polícia Civil e nos relataram como foi essa situação. Um patrulhamento lá na última rua, já perto da matinha ali do Embratel, tinha um rapaz vindo com a motoneta bis, sem capacete. No momento que a gente deu ordem de parada para ele, para poder realizar a abordagem nele, ele fez uma prática de direção perigosa. Ele tentou entrar numa residência do lado direito, subindo pela calçada, não conseguiu, tinha uma motocicleta na frente. Aí ele foi abordado e foi revistado. A gente indagou ele qual era o motivo dessa situação toda. Dizendo que é porque estava sem capacete e ficou com medo da moto ser recolhida. Mas, de qualquer forma, a moto foi recolhida por parte da Siretran devido à prática de direção perigosa, o não uso de capacete e o mesmo nem possuía CNH. Tchau, tchau.